Nesse vídeo você vai conferir se os Mugiwaras de hoje conseguiriam peitar sozinhos um Buster Cow daqueles lançados lá em Enes Lobby há muito tempo atrás além disso você também vai passar por muitas perguntas e respostas na inauguração do meu quadro SZS e fique até o final do vídeo para saber como também poderá mandar a sua pergunta para as próximas versões desse quadro simbora galera que eu quero trabalhar o nível de poder dos Mugiwaras e outras coisitas que me perguntaram Olá galera eu sou o Gink Tassiano, seja bem vindo a Zona OP e esse é um quadro de perguntas e respostas inspirado e baseado na SBS do Eiichiro Oda, criador de One Piece para quem não sabe SBS é um quadro de perguntas e respostas que o autor de One Piece usa nos seus volumes encadernados para tirar as dúvidas dos fãs e a sua sigla SBS significa Shitsumon O Boshu Tsuru que significa estou aceitando perguntas ou seção faça sua pergunta, seção respondendo perguntas isso é a sigla no japonês aqui estamos apresentando a SZS, Shitsumon Zonsuru, que significa zona de perguntas lógico que é zona de perguntas e respostas e com esse trocadinho e essa homenagem eu começo a primeira edição desse vídeo onde eu vou priorizar principalmente as perguntas dos meus membros aqui do canal se você quer ser membro, clica aí no botão seja membro, ajuda o canal como puder e mais tarde será disponibilizado, sorteados, alguns bônus que eu talvez falarei ainda esse vídeo mas vamos começar a lista de perguntas que me mandaram José Eduardo, membro aqui do canal perguntou boa tarde Tassiano, valeu pelo conteúdo de qualidade eu queria comentar com você sobre Jujutsu Kaisen não me lembro com quem ficou o fundo da prisão mas acho difícil de o Satoru voltar tão cedo qual sua opinião? o maior cachorro vai ficar de fora das brigas de cachorro grande? obrigado pela pergunta José Eduardo e sobre o fundo da prisão não ficou nítido para o leitor há muito tempo a quem o Tengen o destinou muitos acharam que era o Megumi e tal mas nos capítulos recentes se constatou que ele estava com o Chosso o Chosso estava mantendo ele em segurança e sobre o Gojo vim para a luta devido aos últimos capítulos de Jujutsu Kaisen a gente pode ver que a coisa está muito próxima eles têm todas as ferramentas necessárias para liberar o Gojo e a qualquer momento ele voltar e voltar no ápice do quebra-pau Jolon Gabriel, também membro do canal, perguntou olá Tassiano, gostaria de ouvir mais sobre você sua jornada pessoal e o que levou você a fazer vídeos para nós continue sempre com um bom trabalho e mandou um Tassi Queen que é um dos épocos emóticos aqui dos membros Jolon, meu querido sobre sua pergunta eu acho que eu já respondi em outros vídeos é muita coisa para contar nesse curto espaço mas uma das coisas que me incentivou era ler mangá e compartilhar minhas teorias que eu sou desse grupo mesmo não é para massagir a ego, não é para me sentir é porque eu quero me juntar a um grupo de amigos apostar em acontecimentos que vão ou não vêm à tona teorizar sobre poderes, sobre plot twists do autor e ver o que acerta e o que erra e comentar isso com os meus amigos, chocar com a ideia dos meus amigos é muito divertido tem gente que é da zona do Chip, gente que é da zona do Paul Scarlett eu sou da zona da teoria aí eu vi, sendo sincero, totalmente sincero que eu gosto de muita obra, eu quero falar sobre muita obra eu quero mais pessoas, mais companheiros para falar sobre muitas obras pegando emprestado as palavras do Evandro eu quero fazer vários amigos então fiz o YouTube porém não vou ser despretensioso uma das coisas é olhar e ver pô, YouTube, eu posso falar de anime, de mangá eu posso falar do que eu gosto e ainda lucrar, ganhar um cacau eu que sou lascado então unir o útil e o agradável falar com galera gente boa como você e ainda ganhar um cacauzinho se der, né se der, mas para isso vocês tem que se inscrever aqui que o negócio está tão bom Abade15, também membro do canal, perguntou salve Tassiano, você acha que o Barba Negra terá mais uma fruta? se sim, qual seria a sua aposta? há muito tempo, meu querido Abade adora papo de fruta também adoro sobre as akumaznomi do Barba Negra eu imaginei que seriam 880 ou o Barba Negra teria 3 akumaznomi uma de cada tipo ou ele apareceria com um ódio akumaznomi mesmo em seu corpo vários, vários poderes ali alguns bobos e tal e hoje eu estou meio desconsiderando que qualquer uma dessas possibilidades tanto do mínimo quanto do máximo aconteça eu acho hoje em dia que ter 3 akumaznomi e uma última, sendo o Zohan estaria mais cabível porém, hoje eu estou assimilando muito o poder do Barba Negra em suportar a akumaznomi ao limite de mãos vocês notam que a Yami Yami se manifesta em uma mão e a Gura Gura em outra? ele não tem uma terceira mão então não vai ter um terceiro fruto nossa Tassiano, isso é tão bobo mas me lembrou uma prática que o Oda usa com a matomatonomia, a fruta do Vandedeck em que ele registra rostos em cada uma das palmas de suas mãos ele não pode registrar maior que o número das palmas de mão então acho que talvez o Oda tenha reavido esse conceito e o limite, para provar que existe um limite no corpo do Barba Negra ele tenha mostrado essa aparência de uma mão com escuridão e outra com terremoto e não iremos passar disso, duas frutas MSM Vídeos XDPK perguntou, acha que Hunter x Hunter e Yu Yu Hakusho são o mesmo universo? se sim, explique-me como esses universos podem se cruzar não, não acho, são universos diferentes Hunter x Hunter é um universo Yu Yu Hakusho é outro na verdade Yu Yu Hakusho é um universo dividido em sub-mundos sub-mundos ficou estranho em sub-cenários, que é o mundo do Makai, o mundo do Mekai, o mundo humano, tá ligado? são coisas bem individuais eu não vou dizer o nome aqui, que é pra não dar espolhas mas um certo autor juntou duas obras isso é um feito muito impressionante e muitos fãs, ao se surpreender com isso já estão prontificados pra que outro autor faça a mesma coisa mas não é fácil assim, não é e não é todo autor que decide realmente fazer uma fusão de suas obras Togacho, por enquanto, não é um desses é Yu Yu Hakusho num canto, Hunter x Hunter no outro Josué Paiva, você vai postar uma sessão depois do seu RPG no YouTube? vou sim, só estou me embananando por questão de logística por questão de fazer aqueles layouts bonitinhos, não tem? e chamar a galera, eu já chamei tem uma sessão teste de Black Clover que eu vou convidar outros youtubers e vamos fazer a montagem de Fischer ao vivo e quem sabe, talvez ao vivo algumas mestragens aqui com eu narrando ou serão gravadas e depois postadas ou serão ao vivo mesmo, tudo acontecendo no clube vai depender dos meus convidados mas um pata foda mesmo é a logística é que programa usar, onde rodar qual a melhor plataforma pra transmitir isso pra vocês como construir um layout bonito pra fazer uma coisa mais charmosa aí porque eu sei que alguns vão replicar esse modelo e tem bem mais condições monetárias do que eu pra comprar um aparelho, pra pagar um editor e acabam me sombriando me sufocando eu queria começar de uma maneira bem bonita é por isso que está atrasando galera mas eu vou trazer sim as sessões dos meus RPGs pra aqui pro canal assim como quem é membro poderá tentar competir para tickets para participar de sessões do meu RPG também vou mestrar lá no Discord e tal fazer sessões e vou abrir vagas pra os inscritos que sejam membros todas as regras pra o sorteio ou pras chances de participar de um RPG estão nos kits nos níveis de membros do canal então galera seja membro esse mês ainda pro mês que vem ainda não é sorteio de RPG mas eu vou fazer um concurso de Akuma no Mi pra todo mundo do canal concorrer a uma fruta mas quem é membro irá concorrer a um sorteio só entre os membros de um Akuma no Mi Akuma no Mi que eu falo é essas Akuma no Mi artesanais que eu tenho aqui algumas até bem charmosas da loja da Santoro História que eu sempre recomendo aqui então cara seja membro do canal ajuda o Tassinho e ainda pode participar de uns eventos legais que sempre que possível eu trago Pandameio Mito perguntou Tassiano mandando novamente uma pergunta que foi feita no começo do ato de um ano porém você na época não tinha como responder perfeitamente por falta de material como seria Marinho Forte se ao invés de Barba Branca fosse caído ou Big Mão eu irei responder essa pergunta mas ela é tão grande que ela dá um vídeo só dela eu já estou há muito tempo tentando fazer um vídeo sim sobre e se fosse a Big Mão no lugar do Barba Branca invadindo Marinho Forte e se fosse o Kaidu no lugar do Barba Branca invadindo Marinho Forte então Shanks não Shanks eu não vou botar porque eu não sei quase nada do bando do Shanks mas o do Kaidu e da Big Mão já estão tão redondinhos que eu posso rodar a simulação sim de um desses dois em ongles no lugar do Barba Branca eles com seus bandos vendo se eles salvariam o Ace ou não então aguarde vídeos solos para a resposta dessa pergunta Machados Olá Tassiano tudo bem? acha que o Moria seus poderes serão utilizados pelo Barba Negra visto que ele não deve ter aparecido em Ratinosul à toa ótima pergunta acho que o Moria se apareceu vai ter algum papel de reintegração nem que seja para os seus poderes sendo usados pelo Barba Negra mas cai entre nós se o Oda o manteve vivo então o Barba Negra talvez não use esses poderes em forma de Akuma no Mi com algum usuário o Kumeno eu acho que o Barba Negra não tem mais nem a quem confiar com a GKG no Mi do Moria uma vez que quase todos os seus generais já confirmaram seus respectivos poderes de fruto então talvez esse Moria aí seja uma moeda lá na frente para auxiliar ou seja se juntando a Cross Guild de alguma maneira ou seja ajudando indiretamente ou diretamente o grupo Chapéz de Palha mais à frente ou quem sabe seja só o Fofoqueiro que vai contar os acontecimentos de Ratinosur para os nossos heróis em algum outro arco futuro e a pergunta do título do vídeo Malcavianos membro do canal perguntou você acha que os Mugiwaras sozinhos conseguem sobreviver a um Buster Call? Disserte irei disserto assim mano Malcaviano bom galera o Buster Call para quem não sabe é aquela força de chamada que você clica no Dendemush dourado manda um sinal para o Dendemush prateado e ele convoca uma força de extermínio total da marinha essa força de extermínio total é formada por 10 navis da marinha gigantescos por exemplo esses 10 navis da marinha gigantescos eles tem o comprimento da ponte de Eneslob e também tem a altura as dimensões da torre da Eneslob já Eneslob não é uma ilha tão grande mas esses navis são colossais por terem essas estruturas para você ter uma ideia onde houve o quebra-pau dos Mugiwaras naquela torre lá que o Luffy arrombou com um pulo gigante tal cada um desses 10 navis tem a proposta altura daquela torre isso é muita gente dentro do navio muita gente é praticamente exércitos mesmo então quando o Muscal é acionado vem 10 navis da marinha desse naipe desse tamanho e 5 vice-almirantes liderando um massacre a autoridade é para destruir toda a ilha não importa qual e não importa quem esteja lá dentro se é civil se é pessoa inocente não deve deixar nada vazar daquela ilha essa ilha será exterminada seu poder militar é esses 10 navis gigantes recheados de gente e 5 vice-almirantes então a pergunta é pode os Mugiwaras atuais lidarem com isso foi um caos lá antes do time skip mas e agora depois Kaidu será que os Mugiwaras peitam de frente peitam completamente esse absurdo antes de responder só por curiosidade o Buster Kao é um movimento raro da marinha só 10 pessoas tem o Dendemus dourado que aciona o Buster Kao essas pessoas são os 3 almirantes da marinha o almirante de frota os 5 Goron 6 da 9 e o comandante chefe auxiliador do governo mundial que é o Kong sim é o posto superior ao almirante de frota ele é o comandante chefe só 10 só existe 10 o único jeito de uma pessoa que não seja esses 10 ativarem um Buster Kao é se um desses 10 confiarem o Dendemus de ouro a essa pessoa então vamos lá galera eu acho que para o eleitor do mangá já está meio óbvio que sim os Mugiwaras atuais sozinhos sem ajuda de ninguém só com o barquinho deles e toda a galera consegue obliterar um Buster Kao sim sozinho o Bando no Cru a galera já tem ataques em área muito absurdos por exemplo Lufinica punhos gigantes ataques colossais dá para afundar o navio muito rápido vice-almirantes eu nunca dei bola assim para mim tem uns tampa tem uns fortes mas muitos me passam a imagem só de carimbadores de escritório Zoro para vocês nem falar já foi mostrado ele torando um navio facilmente um Galeão um navio grande lá logo no início do pós-time skip lá em Sambode Sanji velho poder aerodinâmica tridimensional bicudos flamejantes que conseguem jogar para fora criaturas gigantes como foi visto na ilha dos tritões Robin quando era pequena já afundou vários navios da marinha só brotando as mãos atrapalhando as coisas fazendo os navios se sabotarem agora que ela é grande aí é que ela atrapalha mesmo vai brotar a mão em tudo que é navio vai desordenar os canhão vai destronar geral Frank com uma das armas de poder de maior poder penetrante da obra que é o laser derrete metal destrói com certeza até o trio mais pichote que a galera chama aí tem lá seus recursos a Nami com a tempestade de raios dos eus consegue eletrocutar e atacar em massa personagens dentro desse navio o sobe com suas plantas brotando freando impedindo o avanço dos navios sabotando bocas de canhão cara ele consegue também barrar eu acho que os que teriam mais problemas seriam o Chopper e o Brook ainda por uma luta a curta distância a um contato muito direto e sem tanta tanto dinamismo pra ir dentro do navio e sair de lá depois de o destruí-lo como tem o Sanji e o Luffy por exemplo então mesmo com essa baixa ai eu nem falei do Jimmy né e Chichibukai Jimmy pelo amor de Deus não vou nem falar né Jimmy entra embaixo d'água quebra casca de navio faz o destroço cara pode se segurar pode nem perca a cabeça com discussão do Facebook uma das certezas que você pode ter lendo One Piece é que o bando atual consegue lidar com um Buster Call não é a toa que no arco atual para lidar para pressionar o Luffy está aí os 100 navios da marinha e o Buster Call é formado apenas por 10 então podemos dizer que hoje para pressionar o bando pirata do Luffy é necessário 10 vezes mais porém esse dado não está completamente certo porque esses 100 navios não estão indo atacar só o Luffy e sim a armada que é a ilha de Egerhead no mangá atual porém acima de 10 o bando está 10 navios só ele dá conta ele dá conta tranquilo pode ele dar tranquilo tranquilo o bando escracha falando em escrachar dá crash aí no like para me ajudar galera deixa nos comentários as suas perguntas com base nesse vídeo eu lerei todos os comentários que mandaram de perguntas escolherei as melhores as que eu possa falar e irei fazer da sequência a outros SZS e sua pergunta pode aparecer aqui então turbina nos comentários por favor não faça um comentário com 8 10 perguntas não um comentário por pergunta beleza ah fiz minha pergunta quero deixar outro comentário com outra pergunta faça um separado divido em dois tá ligado não bota tudo de uma vez não que essas eu não pego para ler não ficando por aqui forte abraço galera valeu